Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Galera, estamos aqui para conferir o lançamento global, o lançamento oficial de Blast Global na nossa Play Store do Brasil. O game encontra-se inclusive em português, já é um game bem conhecido de todos nós. Ele chega de maneira agora oficial na nossa Play Store, contendo o famoso NFT, portanto agora ele é um Play Store. Nós vamos estar conferindo a chegada de Blast Global como servidor NSA e vamos lá. Galera, vamos aqui escolher a classe do personagem, lembrando que eu estou inclusive no servidor NSA, se eu não me engano. Não tem um sul-americano, mas esse é o melhorzinho para a gente estar jogando aí, sem precisar de ficar jogando servidores asiáticos. Enfim, galera, vamos escolher a classe do personagem, gráfico aqui está bem bonito. Temos o Berserker, ele fala um pouquinho sobre o personagem, que ele é bom em corpo a corpo. Temos o famoso Maguito, né? Temos que ter o Mago, que é classe padrão e eu curto muito jogar com Mago. Temos aqui também Guarda, que basicamente é como se fosse um arqueiro, né mano? Basicamente é um arqueiro, mas aqui é chamado como Guarda. Temos o Paladino, que fala... Paladino conta também como se fosse magias ou algo assim, né? Usa elementos, tá? Como luz, como raio, enfim. E temos aqui o Sacerdote, vamos lá. Eles podem curar. Ah tá, é um personagem de cura, tá? É um personagem bem interessante. Podemos escolher masculino ou feminino, não. Essa pessoa não dá. Cara, eu vou aqui pra gente iniciar aqui, mano. Eu vou de Guerreiro, tá? Eu vou de Berserker. A gente tá dando início ao jogo. Vamos escolher a classe aqui. Ó, a gente pode estar escolhendo alguns detalhes de visual, ó. Detalhes do rosto, do personagem, ó. Tá bem bacana isso aqui, ó. Temos alguns detalhes de personificação interessante. Aqui é o básico. Temos detalhes também no rosto, tá? Podemos mexer em todo tipo de coisa, ó. Cor dos olhos, tamanho dos olhos. A quantidade de coisa que a gente pode mexer no rosto é absurda, mano. Olhos, ângulo do olho, formato. Depois vamos pro nariz. Detalhes do nariz, a posição do nariz, boca também. Nós temos detalhes da boca. Bastante coisa. O cabelo também. Ó, o cabelo temos estilos diferentes, ó. E a pele, a gente pode estar modificando aqui a cor da pele, né? Isso. Aqui, ó. Aqui a gente escolhe a cor da pele do nosso personagem. Aí tá bem cinzentão lá, ó. Pode deixar ele mais claro. E assim vai, tá, galera? Então vamos entrar no jogo. Vamos colocar o nosso nome. Então pra você que curte um sistema de personificação bacana, que você pode mudar bastante o estilo do seu personagem. O jogo contém alguns elementos não diferentes de qualquer um nenhum outro, né? Mas bem interessante pra você estar modificando aí o seu personagem da maneira que você achar melhor. Vamos lá, os carregamentos. Lembrando que o servidor, galera, foi aberto no dia... Debido aonde você estiver vendo o vídeo, no dia 10, tá? 10 de janeiro. Vamos lá, vamos conferir a abertura do jogo. Katsine inicial. As legendas, né? Da Katsine, elas aparecem todas em chinês ainda. Bom, vamos lá, galera. Já começamos aqui. Já embolado tudo aqui, mano. Vamos lá. Bom, vamos lá. Já pegamos o machadinho ali. Sabe como é que funciona, né, galera? Play to earn. Estilo de craft maneiro. Vamos lá. A gente tem câmera ali. 3D. Tá bonito o jogo, tá, mano? Deixa eu mexer logo. Deixa eu ver aqui logo configurações. É o que nós temos aqui nas configurações, por exemplo, aqui de gráficos. Eu tô com gráficos no alto, mano. Então, tá bem interessante. Limites de efeito de habilidade eu deixei no alto também. Tem o máximo. Tá? Eu vou tá deixando no alto apenas porque eu tô gravando. Então, só falta um pro último, tá? Mas eu não vou tá deixando no último. Mas vamos ali, ó. O que mais nós podemos mexer ali. São limites de efeitos. Habilidades. Mostrar jogadores. Então, aqui tá tudo certo nos gráficos. Aqui não sei basicamente o que se trata. São muitos outros elementos que a gente pode mexer depois, galera. Então, vamos lá. Aqui são quantidades de coisas que a gente vai ter pra liberar, ó. Missão. Tem três tipos de missão ali, ó. Pra gente tá liberando. Leilão. É um estilo um pouco mais diferente. Como o comércio, ó. Sistema de câmera 3D. Gráfico bonitão. Vamos lá. Vamos começar a primeira quest ali. Ó. Já fomos nós. O jogo, como vocês podem ver. Você pode ler um pouquinho ali da história ali. Mas o jogo trata-se de um MMORPG. Com tudo no alto, tá? Você pode jogar de maneira manual. Mas você sabe que exatamente tudo no... Temos o teleporte, mano. Deixa eu clicar aqui pra ler. Vamos lá. Completando a quest aqui. Vamos vermos uma botinha ali. Cara, o gráfico do jogo tá bem da hora, tá, mano? A ambientação do jogo também é bem bacana. Muito verde, né? Florestas e tal. Já tem muitos players jogando, como vocês podem ver. Ah, 3D. Inteligente. 3D. Configuração de perspectiva de jogo 3D. Só confirmar. E lá vamos nós. Como eu escolhi um Berserker. Ele é um personagem um pouco mais lento, tá? Carrega um espadão. Tá na movimentação. Mas é um personagem muito forte, né? Tem muita força. É muito bom em luta corpo a corpo. E tem uma resistência bem bacana também. Pegamos ali a nossa primeira habilidade ali. Tá? E já vamos enfrentar um monstrão ali, mano. Não pensei que ia, não ia. Não vamos, não. Acho que agora sim. Estamos enfrentando um bichãozão. Caraca, mano. A gente pode atacar manual. A gente pode dar roladinha, tá vendo? A jogabilidade manual, inclusive, ela é muito boa, mano. Ó. Quando ele for atacar, a gente pode esquivar. Ó, bem de boa. Peguei o anelzinho ali, ó. A gente clica novamente ali. Aqui tem o quê, ó? Legal é que o jogo já começou diretamente, né, cara? Com quests, com missões, né? Já fomos diretamente pro couro comendo de verdade, de fato, né? Não ficou com muita enrolação. Já caímos no mapa. Já fomos logo cumprindo quest, matando inimigos. Já pra tá subindo de level, né? O jogo foi bem objetivo nesse início de jogo aqui, tá, galera? Lembrando que Blizz é um jogo que já é bastante conhecido. Tivemos também, se não me engano, o Blizz Online. Se não me engano, foi retirado das lojas. Enfim. E agora, uma nova tentativa aí, né? De emplacar um game dessa franquia, né? Dessa saga Blizz. Pra que fique realmente aí, galera. Qualidade gráfica o jogo tem. Agora, vamos entender um pouco mais como vai funcionar as mecânicas split-one do jogo. Se isso vai ser o suficiente pra segurar a galera, né? Afinal de contas, é um jogo que, apesar de gráficos bem bonitos, ele não traz, digamos que, grandes novidades em relação a nenhum outro MMO, né? Ele traz as mesmas características de um full auto e jogabilidade bem semelhante também, né? Então, assim, não tem nenhuma outra novidade que não seja o play to one, né? Então, espero que isso seja o suficiente pra atrair a galera. É Blizz, estamos falando de um jogo, de uma saga bem conhecida, né? Mas, vamos lá. Não custa a gente relembrar vocês aqui. Nós, como criadores de conteúdo, temos o papel de trazer o jogo. Mas não quer dizer que nós temos obrigação de falar que o jogo é 100% bom, que vai agradar todo mundo. Isso. Nós temos que falar, de fato, o que o jogo nos traz. O jogo nos remete. E é o que Blizz Global realmente nos traz. Pra quem é muito fã de MMORPG, pra quem realmente é aficionado em jogos MMORPG, com certeza é um jogo de prato cheio, né? Tem muitos elementos legais. Vamos ali comprar agora ali uma rede de caçador. Temos ali ainda outros detalhes a mais ali, ó. Você pode estar lendo a história, tá, galera? Eu tô passando rapidamente aqui pra mostrar um pouco mais do jogo pra vocês. Mas vocês podem estar lendo um pouco da história pra entender um pouco mais o conceito do jogo também, tá? E, é lógico, não só ficar aproveitando o Play 2 World do jogo, mas também estar curtindo um pouquinho do que o jogo tem, né? Como história, como enredo. Se divertindo também ao jogar. É bem bacana. Até porque no começo do NFT, do Play 2 World, nós já tínhamos joguinhos realmente bem faquinhos, né? Trazendo o NFT. E hoje em dia, não. Nós temos jogos de muita qualidade com o NFT presente. O próprio Nino Kuni Crossword. Temos agora o Blizz também. Sem falar também o A3 Alive, que é jogos de qualidade. Como é que são jogos de qualidade. Então, aí, ó. Nossa montaria ali, já estamos empinando e tudo. Ó. Pegamos a montaria rápido, mano, ó. E é lógico que os outros elementos a gente só vai desbloquear depois, né, mano? A montaria foi agora. Ó, já estamos com a nossa também ali. Nós podemos movimentar tudo isso, tá, galera? Tá no alto mágico aqui, mas a gente pode movimentar tudo isso aqui, tá, ó. Vou testar aqui, ó. Essa habilidade. Deixa eu ver essa daqui. A geratória braba, né, mano? Tem que ter. Essa daqui é da hora, moleque. E leva um tempinho pra, né, recarregar. Clicar ali novamente. A gente vai teleportar, pelo que eu tô vendo, né? Ah, não. Caraca, moleque. Viramos um monstrão ali, ó. Agora sim o pai tá chato, hein. Ó. Fuzila geral. Olha a habilidade desse... Caraca, essa habilidade aqui fica... Nossa, mano! Detonou geral, né? Defesa do acampamento. Elimine os inimigos e estande. São oito. Já ganhamos um robôzão bravo aqui, mano. O jogo é muito interessante, galera. Assim, vamos lá. Vamos colocar essa... Melhorar a nossa habilidade, ó. É legal o sistema de upgrade do jogo. Ele é simples. Então você escolhe a habilidade. E você clica pra upar. A gente vai utilizar aqueles cristalzinhos ali, ó. Pra tá melhorando. Aqui é pra liberar um novo nível. Tá no nível sete. Então todas elas já estão no sete. A gente precisa de mais pra liberar um novo nível. A gente precisa liberar primeiramente um novo nível. Pra depois tá conseguindo upar. Ó, ele precisa liberar do sete pro oito. Pra depois tá upando a habilidade. Temos ainda da padrão... Temos a padrão dois e padrão três. Tá? Então temos o sistema de habilidade ali. E o upgrade de habilidade. Bem maneiro, mano. Bem maneiro mesmo. Ó. Sistema de upgrade das habilidades também já foram liberados, tá? O jogo entrega muito rapidamente, né? O seu conteúdo. E olha que são muitos conteúdos. De repente é por isso também. Mas realmente é muita coisa. Alinhada a gráficos muito bonitos. E outra coisa que me chamou atenção também. É a mudança climática. Vocês percebem ali o detalhe da chuva, mano. Caindo no chão. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui. Olha o detalhe da chuva, velho. Olha isso aqui. A chuva. Olha. Como isso tá bem feito, mano. Você é louco, mano. Como o detalhe da chuva tá bem feito. Caindo no chão. Olha ali, mano. Tá muito da hora. E também o sistema de... De... No june noturno, né? Você percebeu que nós estávamos no dia. A venta desceu ali. Parece que agora a noite desceu. Então nós temos também todos esses elementos e mudanças climáticas. Tudo isso no jogo, tá? Tá chovendo. Daqui a pouco pode fazer sol. Não porque tá de noite. O tempo pode mudar. Pode parar de chover. De dia pode ocorrer chuva. Ou como pode ocorrer sol. Isso são detalhes interessantes. Que são detalhes que, às vezes, muitos jogos passam despercebidos. Mas nós precisamos ressaltar isso também. Que são elementos bem legais. Se colocar num jogo, tá? Outro ponto que eu queria falar pra você. Se você não conhece Blizz. Se você não conhece jogabilidade de Blizz. Blizz é um jogo que tem uma jogabilidade muito, digamos, enrequentada. E mesmo no alto, né? No alto. É bom ver o personagem atacar. É bom ver os combos sendo desferidos. É bonito de ver, tá? E se você optar também pela jogabilidade manual. É gostosa de jogar. Você consegue ter uma boa opção manualmente pra jogar. Se você quer sentir um pouco mais o jogo, vamos aqui. Vamos ali. A parte de fortificar. Aqui a gente vai fortificar o nosso equipamento. Podemos fortificar brinco. Todos os itens equipáveis dos nossos personagens a gente pode estar equipando, tá? Os brincos, os colares. Lembrando que cada um nos dá um benefício, tá? O colar, por exemplo, atual que eu tô e me dá um 48 de HP. Ele é um crítico de dois. Redução de dano crítico. Os brincos me dão mais ataque. Me dá dano crítico também. Ele é muito mais focado em ataque, tá? E purificando, ele vai ficar com mais dois de ataque. Com mais seis de crítico. Ele vai dobrar. Isso é bem interessante também. Mas o ideal é que eu vou fortificar primeiro a minha arma. Porque tudo gasta um certo item, né? Um certo benefício, tá? Então vamos ali agora. Estamos com a nossa montaria. Tá no portal. E já vamos pra um outro local ali já. E é isso, galera. A ideia do jogo é justamente você farmar. Você cumprir as quests. Inicialmente. É bem interessante. O jogo faz questão de mostrar isso pra você. Que você precisa justamente cumprir essas quests. Os gráficos estão realmente maravilhosos. Os detalhes mais sutis do jogo. Realmente mostra toda a qualidade que esse jogo apresenta. Graficamente, visualmente. Então, assim. A gameplay do jogo também é excelente. Dentro dos padrões de um MMORPG pra mobile. Dentro do que o jogo oferece. Dentro do conteúdo que o jogo tem a oferecer. Tá muito legal, tá? Só não tá como a gente comentar ainda um pouco mais sobre o NFT do jogo. Até porque a gente tá conferindo o início do jogo aqui. Falar sobre o NFT é muito complicado nesse momento. Eu nem tenho propriedade pra falar. Mas tá presente no jogo. Você vai poder farmar o NFT. Vai poder farmar o item necessário. E poder tá jogando mais um gameplay to earn. Aí, as recomendações antes e as informações davam conta de que o jogo vinha com um bom plano de um NFT. Com uma boa pegada. E que a proposta seria realmente interessante. Então, vamos aguardar, né? O jogo realmente, de fato, jogarem. As pessoas puderem conseguir entender o funcionamento geral do NFT. Pra que a gente possa entender, de fato, ou até melhor, a ideia do jogo, tá, galera? Mas, quanto ao game em si, quanto ao jogo. O jogo tá muito polido, tá muito bonito, tá muito fluido. Não está esquentando o aparelho. Mesmo com gráficos perto do máximo. Eu gravando. Estou com gráficos no alto. O jogo não trava. A jogabilidade é super fluida. E, enfim, o jogo tá muito solto, muito fluido, tá? Excelente a jogabilidade. E os aspectos gráficos também do jogo é excelente. Os chefes, os bosses, são algo realmente muito surreais, mano. Então, assim, as skills, as habilidades dos nossos personagens é muito da hora. Então, assim, nesses pontos aqui todos, o jogo realmente é muito interessante. Tá muito bonito, tá muito polido, muito bem feito. E é lógico que tem quem não curte automático. Se você não curte um full auto, nesse jogo não é pra você. É que, praticamente, você assiste ao jogo. E até que isso mude, já falei isso muitas vezes. Até que isso mude pra que eles consigam um novo hábito pros MMOs e RPGs. Vai demorar um pouco. Um ou outro que lança totalmente actual, mas é muito raro. E isso ainda acaba sendo o padrão dos MMOs e RPGs pra mobile. Mesmo em 2023, ainda é o padrão. E acaba que a maioria dos jogos se seguem por esse caminho ainda, tá? Mesmo algumas pessoas, de repente, você não curtindo. Mas ainda é o, posso dizer, o padrão dos MMOs e RPGs pra mobile atualmente, tá, galera? Mas tá aí pra vocês o início de gameplay, pra vocês estarem conhecendo um pouco mais A chegada de Blizz Mobile Oficial, né? O Global, Blizz Global Oficial, Play to Earn, tá? Em NFT pra você estar curtindo. E agora eu vou jogar um pouquinho aqui, ó, manualzinho. Matar uns bichinhos, cadê? Ó, clicou. O jogo é tão automático, né? Se você clicar no botão aqui de ataque, ele vai atacar o inimigo mais próximo, ó. Ele vai sozinho atacar, ó. A mesma coisa é com as habilidades. Quer dizer, o jogo tem, até mesmo quando você joga manualmente, ele tem auxílio automático, tá, ó. Eu tô no manual, mas se eu apertar aqui, ó, ele ataca o inimigo automaticamente. Ele já vai procurar o inimigo mais próximo, né? Então acaba que sendo um auxílio muito importante também, mesmo você na jogabilidade manual, né? Acaba sendo um auxílio muito forte, tá, galera? Ó, testar nossas habilidades ali, ó. É bem legal visualmente, é muito bacana. Essa imagem, inclusive, aqui do pé da praia ali, do mal, é bem legal, é bem bonita, tá? E agora é só a gente evoluindo personagens, só a gente evoluindo, subindo level, né? A ideia do jogo inicialmente é essa, tá? Pra tá liberando aqui as outras funções aqui, ó. As principais nós já liberamos aqui, que é o personagem, ó. Aqui tá o personagem, todos os itens equipados até o momento nele. Calma aí. Para aqui, filhão, e isso aqui, ó, o nosso personagem totalmente equipado, com seus itens ali devidos, tá? A mochila ali, o que que tem na mochila? Os itens que tem na mochila. Bolsa, entre outros elementos. Mas temos ali as habilidades que a gente pode upar e os equipamentos, tá? A gente pode, inclusive, tá melhorando, eu achei isso bem legal. É um sistema de personalização bem completo, onde você pode personalizar tudo, até mesmo os equipamentos, reforçar os equipamentos. É bem legal, tá? Temos ainda troféus, bazar, podemos reivindicar a torre. Essa torre aqui, não sei exatamente de que se trata. Ah, essa é uma questão de outras missões, tá? E basicamente é isso, o jogo não tem muito mais, assim, digamos que o que mostrar. Aqui, é lógico, mas agora é jogar, curtir o que o jogo tem a oferecer, os NFTs, a parte do NFT do jogo que vai ser liberada. E fazendo muitas quests, muitas missões, o jogo, aparentemente, tem um mapa muito gigante, você vai explorar muitos locais, muitos mapas serão liberados dentro do jogo, muitos mapas serão abertos. Agora é só você jogar, curtir o jogo, sub-level, e ficar ligado aí como vai funcionar o Play 2 One do jogo, tá, galera? E é isso, galera, eu vou estar seguindo o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido, obrigado, fiquem com Deus, fui, galera.